Isso é Henrique Wesley Pra quem tá sofrendo de amor, menino Essa moda aqui é a gota d'água É a maior saudade Tem amores da vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Tem começo que vira e passa na cabeça Até que um belo dia esse dia chega Chega chamando pelo nome quem chamou de amor E a boca que falou te amo fala que acabou E o nosso pra sempre infelizmente não vingou Apesar de não te conmover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o foda-se Você segue sendo a maior saudade de todos os tempos Só isso, hein? Só isso Aí no coração A maior saudade de todos os tempos Você tá doido, menino? Calma!